A campanha começou em outubro do ano passado. Primeiro foram vacinadas as crianças, depois adolescentes e jovens. A etapa de imunização dos adultos começou em maio, já no meio da pandemia. A meta era imunizar 680 mil em Goiânia, mas até agora só 41 mil doses foram aplicadas nessa fase. Aqui em casa todo mundo vacinou contra o sarampo. Os adultos vacinaram agora, na época da campanha. As crianças já tinham todas as suas vacinas em dias. Ficamos com medo sim de no posto de saúde, mas fizemos nossa obrigação enquanto cidadão. Todos com idade entre 20 e 49 anos devem se vacinar. A tríplice viral protege contra sarampo, cachumba e rubeula. Só não devem tomar as gestantes e pessoas que fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia. Independente se ele já recebeu essa vacina anteriormente ou não. É uma dose extra para todos que estão nessa faixa etária de 20 a 49. A pandemia espantou as pessoas dos postos de vacinação, mas essa médica lembra que há outros vírus em circulação e que eles não esperam o coronavírus passar. A questão do Covid não é uma questão que elas têm que levar em consideração para atrasar o seu calendário vacinal. Porque as outras doenças imunopreveníveis são tão contagiosas e tão letais e deixam com morbidades até mais que o Covid. A transmissão do sarampo é pelo ar, pela tosse, espirra ou mesmo uma conversa com uma pessoa doente. E se a gente está preocupado com a taxa de transmissão da Covid, que é de 1,2%, ou seja, uma pessoa doente transmite para cerca de 1,2 pessoas, a do sarampo é bem maior. Uma pessoa transmite até para 10. É grande o risco de um adulto que não se vacinou contaminar uma criança. O vírus voltou a circular no Brasil em 2018. Até março deste ano, foram 29.233 casos e 30 mortes. Sem falar que pode deixar sequelas permanentes. A gente está vendo aí uma doença como o coronavírus, que ainda não tem vacina. E a gente está louco correndo atrás que se a vacina chega e ao mesmo tempo a gente está tendo um contrassenso de não se vacinar para aquelas doenças que já existem vacinas e que são tão letais e tão graves quanto o coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia diz que a tríplice viral está disponível em todas as salas de vacina da capital. No Cais de Campinas e no Centro Municipal de Imunização, atendem inclusive nos fins de semana. Se falharmos nessa imunização de rotina, poderemos ter pela frente uma outra doença viral nos assombrando. Nós estamos vivenciando um surto, não em Goiânia, mas nós temos 10 unidades federativas que estão com surto ativo do sarampo.